Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo do nosso modo carreira com o Londres FC, rapaziada. Vídeo de hoje, vamos enfrentar aqui a equipe do Olympique de Marseille pela terceira rodada da divisão lendária, o Olympique de Marseille, que está aqui na penúltima colocação, mano. Dois jogos, duas derrotas, não marcaram nenhum gol e sofreram três gols aqui na competição. Até que não sofreram tantos gols, né? Perdeu aí um jogo de 1x0, outro de 2x0, mas por enquanto está aqui na penúltima colocação. Bom, e ainda hoje, né, vamos estrear também aqui na Copa Desafio Global a UEFA Champions League, provavelmente aqui contra a equipe do Benfica. Sim, primeira rodada aí vai ser contra a equipe do Benfica, que é logo aqui a melhor equipe do nosso grupo. E temos duas equipes portuguesas aqui nesse grupo, o Benfica e também aqui o Sporting. E também temos aqui duas equipes inglesas, né? O Londres FC e a equipe do Milhau. Bom, mas vamos aí para campo contra a equipe do Olympique de Marseille, vamos para o jogo. Vamos lá para a partida, a equipe do Xabi Alonso aí na sua formação tradicional. A equipe do Olympique de Marseille vindo aí no 3-5-2. Inclusive, rapaziada, eu tenho que corrigir ali a camisa do Rodri, que me pediram para corrigir, que eu coloquei errado o número, né? Falaram que é o número 16 que é para colocar no Rodri. Eu acabei colocando aí, sem querer, o número 15. Então, vou corrigir aí após terminar essa partida. Lá vem a equipe do Olympique de Marseille, levantamento para dentro da área. Vanda! Ai, que tira a bola dali! Vamos pegar essa bola, time. Vinícius. Já pega ali na bola Vinícius Júnior. Olha o Messi. Toca ali para o Salah. Salah tenta encontrar espaço. Devolveu para o Messi para pegar de primeira aqui. Defesa! Defesaça do goleirão Paul Lopes. Salvando a equipe do Olympique de Marseille. Tá velho, o Messi para a cobrança do escanteio. Levantou essa bola na cabeça do Van Dijk. Tá lá! 1 a 0 para a equipe do Londres. Van Dijk de cabeça abrindo o placar do jogo. Vamos embora aí para o segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0 gol do Van Dijk. Apesar da equipe do Londres não estar construindo nada. Olha aí. Lá vem o Messi. Cristiano Ronaldo pediu essa bola de letra. Mandou para fora. Eu não acredito, cara. O goleiro já estava vendido no lance. Não ia pegar a bola. Era só colocar no cantinho o Cristiano Ronaldo. Passa ali no Martinelli. Vamos embora para fazer o levantamento. É no Messi. No baixinho. Tá lá! O segundo gol da equipe do Londres. 2 a 0, 2 gols de cabeça. E dessa vez tomaram o gol do Anão, mano. Lionel Messi. Passa no Cristiano Ronaldo. Tocando ali para o Martinelli. Acabou de entrar. Martinelli cortou para dentro. Já fez o passe. Cristiano. Olha o chute. É mais um gol. 3 a 0 para cima do Olympique. É, estava difícil o jogo. Do nada ficou fácil. No segundo tempo, a equipe do Olympique de Marcelo voltou bem desatento. Olha o passe na frente. Que boa loja esse do gol. Batida! E é gol do Olympique de Marcelo. Joaquim Correa, mano. A defesa abriu toda para o Olympique. E o Oblak frangou, né? O chute foi em cima dele. Frangou o Oblak. Olha o Cristiano Ronaldo tocando de primeira para o Messi. É um gol atrás do outro. O quarto gol da equipe do Londres. Lá vai ali o Klaus na cobrança do escanteio. Fez o passe ali para o Condogbia. Martinelli. Nada, juiz. Na bola, caramba. Os juiz, como sempre, né? Roubando contra a gente. Alba Meyang preparou para o chute. Bateu no meio do gol. É o segundo gol da equipe do Olympique de Marcelo. E lá vem Messi. Para o Imobili. Devolveu ali no Bernardo Silva. Vai tentar o chute dali. Bateu fraquinho. O Olympique vai tentando ali o último ataque do jogo. Bola fica aqui no Van Dijk. Rodri. Ih, tocou mal o Rodri. Tocou muito mal. Já que correu a Van Dijk. Agora ele errou o bote. Cartão amarelo, mas pelo menos não foi pênalti. Pode ser o último ataque do jogo. Alba Meyang ali para o chute. É escanteio. Vai ser o último lance da partida. Os três pontos já está garantido. Levantamento para a área. O toque de cabeça. Bola vai para fora. Só tiro de meta. Já pode acabar agora, juizão. 4x2 aí para cima do Olympique. Está aí. Fim de jogo. Vamos ver agora quem vai ser eleito aí o homem da partida. E o homem da partida aí foi eleito Lionel Messi. Bom, e já vamos corrigir aqui a camisa do Rodri que vocês pediram, rapaziada. Pediram aqui a camisa 16 nele. Então está aí. Está colocada a camisa 16 no Rodri. E também vamos colocar aqui os novos uniformes para esta temporada. Bom, então está aí, rapaziada. Os novos uniformes para esta temporada. Esse aqui é o uniforme 1. Esse é o uniforme 2. Opa, o uniforme 2 aqui no número. Vou colocar aqui cor preta, né, rapaziada? Toda camisa aqui, preta. Beleza. Salvado. E agora este aqui é o uniforme 3 aí da camisa, rapaziada. Então aí vamos para o próximo jogo. Estreia na UEFA Champions League contra a equipe do Benfica. Vamos para a partida. Vambora para o jogo aí contra o Benfica. que está vindo no 4-2-3-1. Com o Di Maria ali na ponta. Jogador lendário. Arthur Cabral ali ao centroavante. Vambora para o jogo. Opa, já deram as bolas aqui nos pés do Messi. Passei aqui no Theo Hernandes. Salah. Toca ali na frente com o Cristiano Ronaldo. Opa! Falta perigosíssima aqui favorece a equipe do Londres. E quem vai bater essa falta é o Cristiano Ronaldo. Daí é bom para ele. Só caprichar, garoto. Olha a partida. A bola subiu demais. Só tiro de meta. Olha o levantamento ali direto para o gol. O Block. Escanteio ali com favorece a equipe do Benfica. Di Maria na bola. Levantou. Olha o toque de cabeça. O Degar tira dali. Vamos puxar o contra-ataque. Deram a bola no Messi. A bola voltou no Antônio Silva. João Neves. Tentou o chute dali. A bola vai para fora. Não gostou nada, nada ali o técnico do Benfica. Olha o Messi. Linda dominada de bola. Cristiano pediu. Bolão para ele. Vamos embora, Cristiano. Daí pode ir fazendo o travessão. A bola não entrou, cara. Um chutaço de fora da área do Cristiano Ronaldo. Vamos partir no contra-ataque. Pode ser fatal. Messi. Cristiano passou. O passo é nele. Lá vai Ronaldo. Invade a área. Para o chute. Defesaço. Está lesionado o Theo Hernandes. Aí deu ruim, manos. Que isso. Theo Hernandes lesionado. A gente já tem o Grimaldo aí lesionado. Vai ter que aguentar ir até o final do jogo. Vamos embora, Messi. Capricha aí no cruzamento. Último lance do primeiro tempo. Lá vem o levantamento. É no Theo Hernandes. Mesmo lesionado, ele deixou dele. Theo Hernandes, o herói improvável. Ah, Antônio Silva ficou ali com a bola, mano. Opa. Pega a bola ali o Cristiano. Opa. Ah, que isso. A bola vai e volta, mano. Olha o Rodri. Já recebe o passe ali do Cristiano Ronaldo. Olha o chute. Que golaço. Que finalização foi essa? Uma finalização digna de centroavante. Escanteio ali para o Benfica. João Mário na cobrança. Lá vem o levantamento. Olha o toque de cabeça nas mãos ali do Oblak. Vamos partir para o contra-ataque. Vamos partir com o Vinícius Júnior. Vambora, Vini. Para cima deles. Vinícius. Levantou para o Cristiano Ronaldo. Recebeu. Tentou o corte. A bola ficou nele. Cristiano. O goleiro saiu. Olha o tapa. Defesaça. A bola vai entrar. O terceiro gol da equipe do Londres. O goleiro tacou a mão furada. Mais um escanteio aí para a equipe do Benfica. João Mário já fez o passe. O toque de cabeça ali com o João Neves. Calmou para não fazer pênalti. Chute ali para o gol. Chutou para fora. Olha o Rodri. Para o Cristiano Ronaldo. A bola volta no Messi. Lá vem ele. Olha o Messi. Cadê o goleiro? Ele vai vir. Olha o tapa. De cobertura no travessão. Quase, mano. Agora a cavadinha deu certo. Só faltou cair um pouco mais ali a bola. É, vai terminar aí o jogo. 3x0 para cima do Benfica. Fim de jogo. Está aí. Vitória na estreia aí do novo kit. Vamos ver quem vai ser eleito aqui. O homem da partida. Acho que todo mundo fez um gol, né? Vamos ver aqui. Foi o Cristiano Ronaldo. Tivemos aí um gol do Theo Hernandes. Um gol do Rodri. E um gol do Cristiano Ronaldo. Bom, rapaziada. E com os resultados de hoje aqui na UEFA Champions League, nós não estamos em primeiro. Porque o esporte meteu simplesmente 4x0 no Milhau. E ocupa aí a liderança aqui do nosso grupo, pelo menos por enquanto. O artilheiro aqui da competição. Caramba, o cara meteu três gols aqui. O Moreno do Mônaco e também o Galaguer. Será que eles fizeram três gols mesmo? Deixa eu conferir isso aqui, porque às vezes o jogo é bugado, né? Vamos lá. É Mônaco. E qual é o outro time? Mônaco e Blackburn. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Caramba, o Barcelona meteu 6x0. Mônaco, cadê o Mônaco, mano? O pior é que aqui é muito time, rapaziada. São mais de 120 times. Porque são 32 grupos de quatro. Ó, o Blackburn meteu 5x1. E o Mônaco meteu 7x0 no Ajax. Que isso, mano? Tá louco? Enfim, então por enquanto esses aí são os artilheiros do campeonato. Aqui na divisão lendária, nós agora somos o único time com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 12 gols, 3 gols sofridos e 9 pontos aqui, também 9 de saldo. A artilharia da competição, por enquanto, é de Lionel Messi com 5 gols marcados. E aqui no nosso time, o Theo Hernandes tá lesionado, rapaziada. Vai ficar de fora aí por dois jogos. Theo Hernandes sofreu uma fratura no Metatarso e ficará de fora por dois jogos. Então, no próximo episódio, ele não volta, né? Mas lembrando que o Grimaldo é o titular. Só que o Grimaldo também tá lesionado. Olha só o Grimaldo, mano. Grimaldo sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo e ficará de fora por dois jogos. Então, a gente vai ter que jogar sem lateral o próximo episódio, rapaziada. Já que Theo Hernandes e Grimaldo ainda estão lesionados aqui no nosso time. Vou ter que improvisar aqui o Araújo de lateral. Enfim, então eu aguardo vocês aí no próximo episódio. Não percam, vamos estar upando finalmente pra carta preta aqui o nosso goleiro Oblak. E também aqui o goleirão Navas. Nós já temos técnico pra isso. Temos aqui 14 técnicos de goleiro. Pelo menos um vai ficar fulpado. Quem será o primeiro a ficar fulpado? Oblak ou Keylor Navas? Bom, veremos isso no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.